Em virtude da pandemia do novo coronavírus, Xangrande vai realizar apenas o hasteamento das bandeiras nesta terça-feira, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. O início da programação será às 7 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Em seguida, as bandeiras também serão hasteadas em frente à Prefeitura Municipal. A programação segue o que foi realizado no ano passado, sem a participação de bandas e escolas públicas e privadas, já que eventos de grande porte ainda não podem ser realizados por conta do Covid-19. Legenda Adriana Zanotto